Olá, tudo bom com vocês? Hoje uma live especial com duas etapas. Das 21 às 21h30, estarei jogando cartas, respondendo perguntas. Então, agora das 21 às 21h30, estarei respondendo perguntas, ok? E das 21h30 às 22h, eu vou convidar mais três terapeutas para nós discutirmos sobre, falarmos sobre a ansiedade para todos vocês, ok? Muito bem. Então, nessa primeira parte da live, do programa, eu ia falar, né? Da live, nós vamos, eu vou responder perguntas para vocês com o baralho cigano. Regra, faça a pergunta direta e clara. Como que é a pergunta direta e clara? Você, não existe, não é pergunta de ou ou, ok? Não é pergunta de ou ou. Você vai fazer uma pergunta direta. Por exemplo, Devo comprar uma casa até o final do ano? É uma pergunta direta, ok? Então, devo comprar uma casa até o final do ano? Aí o baralho responde. Quanto mais direta a sua pergunta, mais fácil, mais direto o baralho cigano responde, ok? O que mais? Ou ou, não pode. Perguntas direta. Não adianta você falar assim, Ai, eu devo usar o óculos rosa ou óculos branco? Não, não existe ou. Você pergunta, faz uma pergunta direta. E essa pergunta direta vai ter a resposta direta, ok? Se você tem perguntas muito, muito íntimas, Aconselho é você fazer uma consulta comigo, ok? Uma consulta paga comigo. Agora, se você tem perguntas que você possa fazer na live, Ok, manda ver. Tá? Faça as perguntas. Faça as perguntas agora. Ok? Caso vocês não coloquem tantas perguntas, Eu vou tirando perguntas hipotéticas. Eu vou falar uma pergunta, E vou tirar as cartas, E vou mostrar pra vocês, O que acontece nas cartas. Certo? Por que isso? Deixa eu pôr a minha mesinha de almofada aqui. Por que isso? Porque aí qualquer pessoa que entrar na live, Ela vai ter as respostas dela. Ok? Então, vocês que estão aí, Façam as suas perguntas. Ok? Façam as suas perguntas diretas e claras. Certo, gente? E o baralho cigano vai responder para vocês. Ok? Então, essa primeira meia hora, É só perguntas. Certo? E façam perguntas agora. Aqui, no particular, não. No inbox, eu não vou estar olhando agora. Tá? E não vou estar respondendo. As respostas das perguntas têm que ser aqui. Tá? E aí eu vou tirando as cartas conforme as perguntas vão entrando. Ok? Tá. Vamos ver. É. O que ela sente por você? Ela é amiga? O que que ela é? Tá? Então, sejam mais específicos. Você pode contar uma historinha. Você contando a historinha, A resposta é mais certeira. Ok? Você quer saber o que essa pessoa sente por você. Vamos ver. Vou tirar quatro cartas. Agora, nas lives, é tudo quatro cartas. Tá? São três para a resposta e a quarta de conclusão. Eu gostei da ideia. Um, dois, três, quatro. Muito bem. O que ela sente por você? Tá? Vamos ver. O que que ela sente por você? Então, ó. É. Milena. Não é? Devo continuar no relacionamento ou sair dele? Não. Você faz a pergunta direta. Não tem ou. Ou sair. Porque se você pergunta, já acaba entrando. Então, vamos... Deixa eu responder a pergunta anterior. A pessoa tem sentimento por você, mas ela tem medo de viver este sentimento. Por quê? Porque em outros momentos ela foi traída. Tá? Então, presta atenção. Tudo aberto para vocês terem alguma coisa. Ou se vocês não têm, se vocês estão juntos, como eu não sei. Então, aqui tá falando que sim, existe um sentimento. Mas existe um medo, um bloqueio, por causa de suas situações anteriores. Certo, gente? Muito bem. Vamos lá, Milena. Eu vou cortar sua... Sua pergunta, então, pela metade, tá? Eu só vou colocar. Se você... Devo continuar no relacionamento atual? Ok? Muito bem. Milena deve, ela deve continuar no relacionamento atual. Lembrando que após as 21h30, eu vou convidar mais duas, mais duas, terapeutas ou pessoas, sem ser terapeutas, para a gente discutir o que é ansiedade e como resolver isso. Ok? Muito bem. Vamos lá. Se ela deve sair, a Milena deve sair do relacionamento atual. Uma, duas, três, quatro. Vamos lá. Aqui tá falando o seguinte. Está chegando o fim. Você pode ficar até o ano que vem, nesse relacionamento. Ok? Então, você pode chegar até o começo, até o começo do ano, nos três primeiros meses do ano, você pode estar nesse relacionamento ainda. Porque é como se estivesse, você tá fechando um ciclo. Se você quer sair antes, ok. Mas ainda você vai dar uma demorada, você... Porque a pessoa não vai querer sair do relacionamento, vai rolar um pouco, mas o fim de ciclo do relacionamento de vocês está chegando. E seria mais pro ano que vem, os três primeiros meses do ano. Ok? Muito bem, gente. A Karen. Oh, Karen. Tudo bom, Karen? É, Karen. Meus filhos vão se mudar... Vão se dar bem na nova cidade que vamos morar? A cidade é Fortaleza. Ok, vamos lá. Karen. Se seus filhos vão se dar bem, não sei a idade dos seus filhos, né? Então, vocês têm que pôr a pergunta completa. Seus filhos vão se dar bem nessa nova cidade? Fortaleza. Vamos ver. Seus filhos vão se dar bem? Vamos ver. Ó, aqui fala que sim, eles vão ter pessoas pra conhecer, novas situações pra viver aí. Vão, vão se dar muito bem, eles vão se sentir confortáveis e vão se estabilizar nessa nova cidade. Ok? Muito bem. Vamos ver. Tem uma próxima pergunta aqui. Tudo ótimo. Muito bem. Tem mais perguntas, gente? Pessoas novas. Eu respondi três perguntas e temos ainda quatro pessoas na live. Não saiam da live. Depois, de terapeutas falando, ok? Eu também sou terapeuta. Pra quem não me conhece, eu sou Silvia Carinja, terapeuta, taróloga, consultora de Feng Shui. Dou cursos de baralho cigano. Faço a carta terapia. E faço terapia também com vocês, tá? Durante a semana, reconectando. Durante a semana, eu tenho feito algumas lives falando de algumas situações, de gratidão, de vários assuntos. onde ajuda você a cuidar melhor de você, ok? Muito bem, Maria Célia. Mora há 35 anos em Salvador. Há possibilidades de você voltar para a sua cidade natal em Minas? Tá, teus filhos estão aonde? Você mora em 35 anos em Salvador. Você quer saber se você... Separa essas perguntas, Maria Célia. A pergunta que você quer fazer é se você vai voltar para a sua cidade natal em Minas. Ok? Faz numa outra leva a outra pergunta, porque eu não sei a idade do seu filho, eu não sei nada dos seus filhos. Eles vão com você, eles estão aonde? Então, você tem que contar a história, tá? Então, é, se você vai voltar para... Se existe a possibilidade de você voltar para a sua cidade natal, que é em Minas. Muito bem, vamos lá. Dois, três, quatro. Ainda não é momento de você voltar, embora você queira muito, tá? Por enquanto, aí é o seu lugar ainda por mais um período. Eu diria que mais um... De dois a cinco anos ainda você fica aí, tá? Pode adiantar isso? Pode. Tá? Você pode. Mas você... Aqui mostra que você... Ainda fica um tempo de dois a cinco meses ou de dois a cinco anos. Ok? Muito bem, gente. Perguntas, perguntas, perguntas. Perguntas. Alguém tem mais perguntas? Então, é... Maria Célia, qual é a segunda parte da pergunta? Faz, conta a história e explica melhor. Eu não sei a idade dos seus filhos, eles estabilizarem por lá aonde, tá? Você perguntou da sua cidade se você volta para Minas. Aqui ainda não. E seus filhos o quê? Se estabilizam financiamento por lá? Por lá aonde? Ok? Coloca aqui. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Thelma. Boa noite, pessoas que estão entrando agora. E lembrando que depois das 21h30, a live muda. Não é mais de... As cartas respondem, sim, uma parte mais de responder as suas dúvidas sobre o tema ansiedade. Ok? Muito bem. Vamos lá, gente. O que vocês têm para perguntar? Ah. Eu e meus gêmeos o quê? Tá? Eu e meus gêmeos... Eu não entendi a pergunta, Maria Célia. Eu e meus gêmeos. O que você quer saber de vocês, seus gêmeos? Eles moram com você? Eles estão na minha cidade que você? Quantos anos eles têm? Sabe? Fica uma coisa... Aí não é uma pergunta. Eu e meus gêmeos. Você vai continuar na cidade. Tá? Seus filhos são de maior... Eu não sei da sua vida. Então, eu preciso mais detalhes disso para você poder... Para as cartas poderem responder. Ok? Ok, Vanessa. Vamos lá, gente. Mais perguntas? Mais perguntas? Mais perguntas? Tá. Minha mãe está com câncer de mama. Já foi feita cirurgia. A Karen. E os médicos dizem que será preciso fazer mais uma cirurgia. Será preciso mesmo? Então, Karen. Sua mãe faz algum tratamento espiritual? Existem alternativas, tá? Depois você me pergunta na inbox que existe uma casa... Eu não sei de onde você é. Em São Paulo. Aqui em São Paulo. Eu estou em São Paulo. Onde você pode assistir online. Agora, se você for de São Paulo, você vai até lá. E você faz o tratamento. A sua mãe faz o tratamento, tá? Vamos ver. Vai precisar de mais uma cirurgia? Uma. Duas. Três. Quatro. Vamos ver. Não é certeza ainda, tá? Existe a possibilidade. Mas aqui está mostrando. Se você fizer um tratamento espiritual, ela não vai precisar dessa cirurgia. Ok? Então, procura um local e qualquer coisa você fala no inbox que eu te mando o link de onde tem as lives para isso. Tá? Thelma. Quem é a Thelma? Thelma? É sua filha? Minha Thelma. Deve ser... Ah, minha filha Thelma. Desculpa, eu não vi o começo. Minha filha Thelma conseguirá um emprego bom esse ano? Não é logo, gente. É esse ano que você quer? Ela quer esse ano? Então, tá. Sua filha Thelma vai conseguir um emprego bom? Então... Este ano? Vamos ver. Aqui fala, ela tem que ter ação. Mandando currículo? Ok. Se tá mandando currículo, aqui mostra que sim. Caminhos abertos para ela ter uma boa colocação ainda até o final do ano. Ok? Só que é assim, ó. Essa carta fala de uma ação. Tá? Ação... Então, ela tem que ter um posicionamento, mandando currículo para fazer isso. Certo? Muito bem, gente. Vamos ver. Mais alguma pergunta? Perguntas, perguntas, perguntas. Lembrando que depois das nove e meia, essa live vira uma live falando sobre o tema ansiedade. Ok? Danjo, boa noite. Meu filho tem nove anos. Ele deu um tempo para cá e saca algumas atitudes diferentes. Chora constantemente e não quer me falar. E porque imagino que possa ser relacionado com a mudança de cidade. Tá? Vocês mudaram de cidade, é isso? Então, vamos ver. Esse choro dele é por causa dessa mudança que vocês fizeram de cidade? Um, dois, três, quatro. Vamos ver. Então, eu não ouvi teu nome, deixa eu ver. Danjo. Aqui que fala que sim, tá? Foi uma coisa muito rápida, né? A mudança de vocês foi muito rápida, não deu tempo para ele resolver o que ele queria. Falar com os amigos. Então, a nova casa de vocês, você precisa fazer uma defumação, precisa limpar energeticamente a nova casa de vocês. Seu filho é muito sensível, tá? Precisa cuidar do lado espiritual, ele é muito sensível. Então, faz uma limpeza energética, uma defumação na casa onde você está, porque também é por conta disso. Além da mudança rápida que vocês fizeram, também tem alguma coisa para ser limpa nessa casa onde vocês estão, ok? E ele é sensível e ele é sensível e ele é sensível e ele cata. Então, ele não vai falar porque ele vai achar que vocês não vão acreditar nele. Então, presta atenção, tá? Benze, faz alguma coisa. Muito bom, Karen! Nós somos de lá! Ah, então tá, Karen. Então, passa sua mãe lá, tá? Lá no doutor, porque aqui tá falando que se você fizer algum tratamento espiritual, ela tomar algumas medicações que tem fitoterápicas lá do doutor, que ele vai indicar, com certeza a sua mãe não vai precisar, ok? E outra, eu posso falar isso por experiência própria, eu me trato lá na casa do doutor, existia uma pedra na vesícula que ela tinha um tamanho de 2,5 cm. Com o tratamento lá da casa, tomando os fitoenergéticos, fitoterápicos que o doutor canalizou, a pedra de 2,5 cm, porque vocês sabem que pedra na vesícula, pedra na vesícula são raivas, né? Então, eu adquiri raivas de uma situação só, porque era uma pedra só, tinha 2,5 cm. Ela está com 1 cm, então eu me trato lá e eu vou tomando os fitoterápicos de lá. E essa pedra no prazo, nem sei se falar pra vocês no prazo de quanto tempo, de 2,5 cm, está com 1 cm. E eu continuo fazendo o tratamento e tomando as medicações de lá, ok? Ah, tá, seus filhos têm 26, 29. Do jeito que você estava falando, Maricela, é parecer que eles eram crianças, né? Muito bem. Tá, vocês vão pro final de ano, pra cidade natal. Tá, mas vocês vão pra lá, mas vocês vão de férias. Eles vão de férias? Ou eles já vão mudar pra lá? Existe uma... vamos ver, existe uma área profissional pra eles lá? Vamos ver, não é pra agora, você sabe disso. Olha, pra eles existe, até pro ano que vem, se eles quiserem, tá? De outubro até o ano que vem, os três primeiros meses do ano, abre possibilidades pra eles profissional lá. Eles podem ser que mudem, você ainda não, tá? É o que saiu na outra jogada. Muito bem, Thelma. Ok. Quanto mais currículo ela for enviando, mais são as chances dela... dela conseguir o que ela quer, ok? Gente, tá vendo esse aviãozinho aqui do lado? Então, manda esse aviãozinho pras pessoas que querem as suas respostas, querem fazerem perguntas, aquelas que precisam desta doação que eu estou fazendo agora, hoje, tá? Então, é... Então, manda pra elas, pra elas também usufruírem disso, isso é doação. E aí eu sou grata a vocês, porque quando a gente doa, a gente recebe, certo? Tá ok, Danjo, vocês vão mudar. Então, ele já está nesse momento em conflitos, por isso que ele não tá bem, mas quando vocês entrarem na casa nova, faz a limpeza. É como se fosse assim. Eu estou numa casa onde eu estendi a minha mesa, a minha toalha de piquenique e ali fiquei por um tempo. Agora eu vou embora dali. Eu recolho a toalha e todos os pertences da minha mesa de piquenique e vou estender a toalha em outro local. Então, limpe energeticamente a casa, ok? Certo? Então, tá. Gente, manda pra mais pessoas. Manda pra mais pessoas. Tem o aviãozinho ali. Aquelas pessoas que elas podem usufruir desta live. E também aquelas pessoas que estão meio ansiosas, tá? Que podem também, na segunda parte da live, se beneficiar. Saber como que ela tem que tratar a ansiedade. O que que ela tem que fazer pra ela. Ok? Legal, Karen. Então, façam as coisas que vocês têm que fazer. Quando a gente faz, quer ver? Se nós tivermos ação, as coisas vão acontecer para o bem? Vou tirar quatro cartas. Uma, duas, três, quatro. Vamos ver. Se nós tivermos ação do bem, sim. Vamos conseguir fazer o que queremos. Vamos ser testados, porque todas as pessoas que estão na luz, elas vão ser testadas. Ok? Tá na luz, vai ser testado. Pra ver se você quer continuar na luz ou se você pode cair. Tá? Então, se você continua na luz, você consegue com confiança executar tudo que você tem que executar nesse momento atual, nos seus dias. Ok? Muito bem. Mais alguma pergunta, gente? Manda o aviãozinho, tá? Eu faço, eu dou curso de baralho cigano. Pergunta em inbox, que eu falo os valores pra você. As aulas podem ser online ou elas podem ser de uma plataforma que eu tenho um curso de baralho cigano. Mas depois a gente vai fazer iniciação e tudo mais online. Tá? É, faço curso presencial lá em Santa Maro, individual, sim, individual. E depois a gente faz uma iniciação. Fazemos, eu faço a iniciação tanto online como presencial lá em Santa Maro. Depende do que você quer, depende como você quer fazer. Ok? Faço também terapia online ou pessoal lá em Santa Maro. Faço a carta terapia. Porque quando eu leio a carta pra você, eu leio das nove áreas da sua vida. E aí você, aí eu vou indicando as coisas pra você fazer. Qualquer exercício, qualquer terapêutico, eu faço na hora com você. Pra desbloquear, pra abrir caminhos, pra várias coisas. Ok? Então, também tem os valores da minha terapia. Pode pedir inbox ou pode pedir pelo WhatsApp, gente? Meu WhatsApp está com problema. Tá? Então, é melhor vocês pedirem aqui inbox, que aí eu mando as informações. Meu WhatsApp está com problema. E porque eu fiz um grupo grande, aí eles me baniram. Então, eu tô resolvendo isso ou eu vou mudar o número do WhatsApp. Eu vou ver ainda o que eu vou fazer essa semana que entra. Ok? Tá, Karen. Vamos lá. Só mais uma pergunta? Ok. Meu esposo conseguirá novo contrato nos próximos 30 dias? Você já fez essa pergunta quando eu fiz a live em conjunto com o Ed, não foi? Então, e qual foi a resposta? Cada vez que você faz a mesma pergunta várias vezes, o que acontece? Você joga a resposta lá pra frente. Ok? Ok? E eu lembro que foi falado que você, ele ia conseguir um novo contrato. Porque alguns vão fechar e outros vão abrir. Não é isso mesmo? Só me confirma com o sim. Tá? Porque naquela live ele foi a resposta, se eu não me engano, foi essa. Porque me veio agora um fragmento. E veio essa resposta. Que sim, ele ia ter. Porque algumas coisas fecham para novas coisas abrirem. Ok? Muito bem, gente. Gente, 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 gente. Me confirma, tá, Karen? Se foi isso. Porque assim, se eu abrir as cartas, ele começa a jogar lá pra frente aquelas coisas que estão pra acontecer. Porque se você repete muito as mesmas perguntas, isso mesmo. Então, eu só vou tirar uma pergunta pra confirmar se é isso mesmo a resposta, tá? Aqui fala que sim. Essas transformações vão ocorrer. E é naquele prazo, é da maneira que foi lido da outra vez, tá? Porque assim, vai vir coisas novas porque outras estão finalizando. Então, vai ter entrada de contratos novos. Ok, Karen? Muito bem. Vamos lá, gente. Manda mais pras pessoas. Manda esse aviãozinho. Manda coraçãozinho. Eu tô vendo só os meus corações aqui. Os corações de vocês eu não estou vendo. Tá? Sim, ele teve... Então, quando você fez a pergunta, foi essa semana. Não foi? Foi quarta ou quinta-feira que você fez a pergunta. Ainda estava lendo. É sábado. Quarta ou quinta-feira, nós já estávamos em agosto. Certo? Terça-feira foi primeiro. Quarta-feira ficou... É dois. E quinta-feira foi três. Então, foi respondida quarta ou quinta. Tá? Então, aqui só confirmou que sim. Vai sair contratos e novos contratos vão entrar. Vai ter a cíclica. Tá? Ok. Por isso que você deu a data agora. Ok. Mas, pelo que eu me lembro, eu e o Ed tínhamos respondido que sim. Nós completamos uma resposta do outro. E eu falei que finalizava alguns. E ele falou que tinha novas entradas de alguns... De novos contratos. Ok? Muito bem. Perguntem, perguntem, perguntem. Mais perguntas. Eu vou... Eu vou... Ainda estender só mais um pouquinho. Porque eu estou esperando a... A Vanessa... Entrar na live. Porque eu acho que ela saiu da live. Para poder... Eu e ela vamos mais dois... Mais dois terapeutas. Eu vou chamar ou... Pessoas aí da live. Ok? Então, mais alguma pergunta? Beleza, Karen. Sem problemas. Tá tudo certo. Então, vibrem... E mentalizem... A energia entrando... As coisas abrindo... Cada vez mais. Ok? Porque, gente... Quando a gente faz a nossa parte... Foi aquela pergunta que eu fiz. Se a gente faz a nossa parte... As coisas acontecem. Precisamos do quê? Ter mais fé. Confiar. Falar. Fazer as coisas. Atitude. Esses dias eu estava meio que... Procrastinando. Procrastinando. Empurrando com a barriga, né? E aí eu... Eu ouvi umas músicas. Uns sons. E abriu alguns chakras. E eu falei... Nossa! Comecei a sair dessa procrastinação. Não que a gente não fique mal. A gente fica mal. Algumas energias. Algumas coisas que acontecem. A gente acaba não ficando bem. Mas nós temos... Que subir a energia. Nós temos que ficar bem. Porque... Senão, quem é que vai fazer isso pra gente? Eu consigo fazer pra vocês? Consigo. Através de uma consulta. Através aqui da live. Vocês acabam recebendo algumas energias. Vocês acabam recebendo e doando. Lógico. Né? E... E é importante isso. O dar e o receber. Eu dou. Mas eu também recebo. Ok? Faço consultas. Boa noite! Ah, Vanessa! Você chegou aí? Muito bem! Vou te chamar, Vanessa! Você é uma das que eu vou te chamar. Vou chamar. Ok? Dá um ok aí. Senão, eu não vou chamar. Vou responder mais uma pergunta. Mais alguém tem uma pergunta? Vou responder mais uma pergunta. Senão, eu vou fazer uma pergunta genérica. E... Aí, a gente vai pra segunda parte da live, onde eu vou convidar a Vanessa e quem quiser mais participar, vai colocar ali. Eu quero participar. Ok? Deixa eu ver se a Vanessa tá por aqui. Vamos ver. Vanessa vai escrever ali embaixo. Eu quero participar. Certo, gente? Vamos ver se a Vanessa vai conseguir entrar. Boa noite! Ai, tô vendo o sofá. O sofá lindo. Tô, fé. Bom? Tudo bom? Acabei de chegar, menina. Acabei de chegar, entrei rapidão. Ah, ótimo! Muito bem. Mais alguém que quer participar da live? Eu acho que tem mais duas pessoas. Acho que eu vou convidar. Se tiver essas duas, vamos convidar mais duas. E vamos discutir. Vamos falar sobre... Sobre... Ansiedade. Eu não sei se vocês são... Tira aí uma carta pra mim pra encerrar. Oi? Tira aí uma carta pra mim pra encerrar. Ai, que você... Você está muito abusada, hein? Um recado, uma mensagem pra você. As coisas vão se resolver financeiramente. Tá? Tá. E o coração... Oi? E o coração... E o coração... Está falando de tudo isso. As coisas vão se resolver financeiramente. Então, presta atenção. Tá? É pra ficar de olho. Porque quando você resolve uma coisa, o resto começa a acontecer. Ok? Deixa eu ver. Eu convidei essas duas pessoas. E aí, gente? Vocês vão querer entrar? As pessoas que eu convidei? Se não, vocês escrevem aqui. Não, não vou querer participar da live. E aí a gente vai. Não pode participar. Ok. Perfeito. Karina, eu vou te convidar pra live, tá? Pessoal, vocês estão saindo por medo de eu convidar pra live? Não tem problema, eu não convido. Também. Karina também não vai participar. Não tem problema, tá? Então, fica só eu e a... Só eu e a... Deixa eu ver. Quem mandou o convite aqui? Deixe-me ver. Vamos ver. Se você estiver aí, Mariano. Vamos ver. Você está aí, Mariano? Que mandou... Não, acho que não está. E... Não sei quem é. Não deve estar também. Karina está colocando a data pra dormir. Ah, tá. Tá. Se você, Karina, voltar até... E a gente estiver ainda aqui, eu te convido pra entrar. Ok? Beleza. Vamos lá, Vanessa. Sem delongas. Sim. É... O que é pra você ansiedade? Ansiedade, quando eu estou com medo de alguma coisa. Quando eu estou com medo de algo que está por vir. Que eu nem sei se vai acontecer. Mas eu estou naquela coisa que... E principalmente, será se vai dar certo? Será se é pra mim? Será se eu vou conseguir resolver? Tô com medo. Uhum. Sim. E tô naquela agonia que não quero esperar. Quero que aconteça agora. Pra ontem, né? Aí, se quando acontece pra ontem, se tá vivendo no passado, o que que acontece? Vem a depressão, né? Porque a gente para no passado, tem depressão. Foca no futuro. E a decepção, né? E a decepção, né? Porque talvez não era pra... Tipo assim... É porque... Não era pra ser nessa agonia, nessa coisa, nessa... Porque tudo na vida é um passo a passo. Mas, tipo assim... Ultimamente, a gente vive tão no automático, tão na correria, tão na agonia... Que acontece o quê? Eu quero agora. Eu não quero esperar. Exatamente. E aí é onde que a gente se... Aí é onde que a gente se perde. Aonde vem a ansiedade. Onde a gente não tem mais controle. E acaba adoecendo. E na maioria das vezes, a doença vem pro corpo. Por isso que a gente precisa ter metas e objetivos. Eu tenho que escrever as minhas metas. Pra dentro daquilo, eu vibrar naquilo. E não ficar com ansiedade. Porque se eu sei os passos que eu tenho que dar. Eu consigo realizar algumas coisas. Não é que eu vou ter o controle. Porque tem coisas que a gente não tem o controle. Zero. Só não corta a sua cabeça, tá? Porque pelo Feng Shui e pela linguagem do corpo, nunca se corte... Não se corta a cabeça. Não, é que eu corto numa condição pra ficar legal. Ótima. Os corações estão subindo. Então, gente. Pra quem vai assistir a live depois, tá? Parem de ficar pensando muito lá na frente. Você tem que viver o aqui ou agora. O momento presente. Se eu vivo o momento presente... Lógico. Você tem alguns medos. Você tem que trabalhar esses sentimentos. E principalmente os medos. É normal. Porque é a insegurança. Então, assim... A verdade traz o quê? A insegurança. Ai, meu Deus. Eu vou conseguir. Eu vou fazer. Ai, meu Deus. Como será? E aí, é onde que pensa, né, Karen? Agora há pouco... Eu tava... Eu fui jantar lá na casa da minha tia. E... Minha tia mora... Mora minha tia... E mora um tio meu de uns cinquentão. E ele é muito engraçado. Ele é o caçula da minha avó. E ele fala... Ele é pedreiro. Aí ele falou assim... Panessa... Tem dia que eu tô trabalhando. E eu tô assim no alto. Aí me vem um medo. Aí vem uma agonia. Uma fadiga na minha cabeça. Vem uma coisa assim. Aí eu começo a fazer minhas orações. E falou assim... Aí ele diz que fala assim... Senhor... Se for essa é a minha hora. O Senhor pode me levar. Aí ele fala assim... Porque ele diz que às vezes... Ele tá lá concentrado no serviço. E vem um medo. Um medo de morrer. Aí... Tipo assim... A pessoa tá trabalhando e tal. Aí começa a criar situações. Aí vem... Começa a dar crise de ansiedade. E no caso dele manifesta pro corpo. Porque aí vem os calafrios. Aí diz que vem os calafrios. Vem uma fadiga. Mas aí ele diz que começa a fazer as orações dele. Falar com Deus. E aí ele... Aí ele fala assim... Vanessa... Aí eu peço pro meu anjo da guarda também. Porque ele é católico. E peço. Vou falando. E aí vai passando. Aí ele fala assim... Sim. Aí eu vou acalmando. Mas tipo assim... Por quê? Porque ele gerou... Ele gera uma situação. Ele tá lá e do nada vem. Vai morrer. Vai morrer. E aí ele já fica com aquele medo. E aí o medo... Tipo assim... Já fica achando que vai acontecer naquele momento, naquela hora. Aí ele pega e vem com as crises de ansiedade. Exatamente. Deixa só... Eu tô vendo que tá entrando várias pessoas. Pessoal... Até as 21h30, tá? Eu fiz a live de respondam... As cartas respondem. Agora, até as 22h, nós vamos falar sobre ansiedade. Alguns sintomas. E eu gostaria de mais duas pessoas... Que duas pessoas participassem com a gente. Então, se vocês quiserem participar... Coloca aqui embaixo... Eu quero... Que aí eu vou... Eu convido vocês pra entrar na live, ok? Porque eu e a Vanessa somos terapeutas. E se vocês forem terapeutas... É mais opiniões. Se não... Se vocês são... Não são terapeutas... Vai dar o... Vocês vão dar... Fazer um jogo com a gente, tá? Um bate e volta. É uma rola de conversa. Oi? Uma roda de conversa. Exato. Vivi, você quer entrar na live, Vivi? Responde aqui embaixo. Eu quero... Não tenho... Gente... É tudo muito tranquilo. Essa live pra mais pessoas... Que queiram participar... Queiram resolver essa parte de ansiedade... E entender um pouquinho. Porque tudo que a gente sente... Acaba dando no corpo. É algum sintoma... É alguma doença... É alguma coisa que acaba acontecendo no nosso corpo. Ok? Porque são os sinais, né, Karine? Oi? São os sinais, né? Às vezes a gente fica tão cheia, tão cheia, tão cheia daquilo, tão cheia da situação... Porque tem muitas pessoas que têm essas crises que não falam... Ou às vezes a pessoa fala... E as pessoas ao invés de acolher, né? De saber falar... Vai criticar. Eu tive... Eu conheci uma mulher... Eu fiz uma... Uma única sessão com a pessoa... E ela tem 20 anos que ela estava com crise de ansiedade. E a ansiedade dela já estava... Tipo assim... Já está mais... Caminhando mais já para a depressão. Onde ela fala assim... Que ela já não estava mais conseguindo... Conseguindo... Sair de casa. E que ela... Ela tinha saído... Um dia anterior... Ela tinha saído com os filhos e o marido para comer fora. Para comer uma pizza. E ela deu uma crise. E aí... Ela ficou chocada. E tipo assim... E eles começaram ao invés de acolher... De tentar acalmar ela... O que que eles fizeram? Começaram... Brigar. Ah... Que você está passando mal... Aí... Vem aquela... Sempre aquela... É porque você quer... É porque você... Você tem que parar com isso... E... Bá, 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 bá... E então a gente... As pessoas falam... As pessoas falam... Ah... É xilique. Você está tendo xilique. Frescura. Mas não é frescura. Deixa eu tirar... É frescura. Deixa eu tirar a cigana aqui. É frescura. A cigana é... É o chale. Então assim... É... E falar é frescura... Porque sai disso... Não sai disso... Mas às vezes a pessoa não consegue... Não consegue sair sozinha. Por isso que existem as terapias. Que são as conversas que você vai ter... No reservado com a terapeuta. Ou o terapeuta. Depende de quem você escolhe... Quem você se afiniza. Então assim... Você pode escolher quem for. Pelo jeito vai ser só nós duas. Ninguém mais quer entrar na live? Então ok. Então vocês ouçam... E fiquem na live até o final. Ok? E no final... Ó gente... No final nós vamos falar das nossas terapias... O que a gente... A gente vai fazer algumas vendas para vocês. A gente vai falar do nosso trabalho para vocês. Ok? Fale. Estou te ouvindo. Tudo dá no corpo. Não tem como. Então... Como que eu posso... Já trabalhando essa ansiedade? Respiração, gente. Ah, mas eu respiro. Tá. Como você respira? Isso é uma respiração aqui em cima. De ansiedade. Quando você respira... Você puxa o ar... Aqui em cima... Você está respirando na ansiedade. Se você puxa o ar... E você enche a barriga... Você não está respirando na ansiedade. Então você tem que aprender... A respirar. É. Porque assim, Karinja... A gente... Todo tempo a gente está respirando, né? Estou dormindo 24 horas e estamos respirando. Mas quando é nesse caso de uma crise de ansiedade, do pânico também, né? Quando a gente tem uma crise que a gente leva um susto, que a gente se descontrola... Nada... Gente, é surreal. Nada é melhor do que você... Vai puxando e vai soltando. E você... É. E você busca se acalmar. Você busca sair daquele momento, daquela situação. Você busca olhar para uma situação que tu passou, que tu foi... Que tu estavas alegre, que tu... Um momento bom... Tira o foco da situação. E aí você vai... Entendeu? Busca esse lado bom, esse momento bom. E você vai começar a olhar e vai fazendo... Puxando, soltando, puxando, soltando... E quando você vê, você acalmou. Ah, mas é fácil falar. Né? Porque naquela hora da agonia... Mas é isso. Você tem que aprender... Você tem que aprender a ter controle. Porque são... São situações que vêm repetindo. Às vezes tu tá aqui... Tu tá sorrindo do nada. Aí tudo começa. Então se você souber fazer... Esse momento... Puxar e vai soltando... Loguinho você consegue se controlar. Loguinho. Tipo assim... É algo paliativo, né? É momentâneo. Né? Mas já ajuda. E depois que se você ver que a crise que tende a aumentar... Todos os dias você tá tendo aquela crise. Tá constante. Aí sim. Você busca alguém da tua confiança. E peça ajuda pra você tratar. Eu costumo dizer... Sim, Karinji. Que nas terapias... O bom das terapias hoje... É que você trabalha sem medicação. Isso é muito bom. Porque tipo assim... É horrível você tomar antidepressivo. Porque eu já fui uma depressiva. Eu já tive síndrome do pânico. Eu já fui dependente de medicação. Eu já fui... Eu já fiz tratamento com psiquiatra. E nessa situação todinha da minha crise de pânico, de ansiedade... Porque é um misto. Porque ansiedade, pânico e depressão... Elas andam juntas. E eu lembro, Karinji, que na época... Eu só andava com minha mãe. Eu tinha que ter sempre alguém... Oi, Selemite. Tudo bom? Eu só andava com minha mãe. Eu não tinha... Entendeu? Eu tinha medo. Eu tinha medo das pessoas. E aí foi quando eu tive que começar a ir para a medicação. E a medicação... Simplesmente foi... Aconteceu duas coisas. Levou o meu dinheiro... E eu engordei. Consegui. E a saúde. Dinheiro e saúde. Ainda fiquei bom... Porque eu ficava droga. É porque era uma droga. Eu ficava droga. Eu dormia... Comia... Comia aquele pratão... Aquela serra... Sem ver... Não via... Comia, 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 comia... Cama. Aí quando eu acordava no final do dia... Olha o que acontecia. Uai... Você não me deu comida hoje, mãe? Eu não comi. Ela olhava assim para mim e falava assim... Filha... Tu comeu? E ela... Aí depois que... Aí que eu fui melhorar... Ela falou assim... Vanessa... Você comeu demais. Não via. Eu fazia coisas que eu não via. E aí foi quando eu decidi... Eu passei por vários processos... Eu comecei a tirar a medicação aos poucos... Busquei ajuda... Mas na época eu busquei também a ajuda de igreja... Que me ajudou bastante também... Porque a gente também tem que trabalhar esse lado... E foi assim... E aí foi acontecendo coisas, coisas, coisas... E eu fechei... Eu fechei o meu ciclo de depressão... Dessas coisas... Nas terapias. Foi assim... A gente tem que querer, né? Querer se ajudar. E aí você falou... Eu não tomo mais de camanha. Nós falamos da respiração... Eu indico sempre... Três tipos de respirações. Tá? Vai tomar. Primeiro é... Você vai inspirar... Pelo nariz... Vai jogar lá na barriga o ar. E depois soltar. É... Você vai fazer cinco vezes essa respiração. Então você vai... Estufar a barriga... E depois soltar. Cinco vezes. Segundo tipo de respiração... Você vai colocar o queixo... Aqui embaixo... Você vai puxar o ar... Vai puxar o ar e levantar a cabeça. Então você vai fazer assim... E vai soltar o ar. Isso você vai fazer cinco vezes também. E a terceira... Tipo de respiração, gente... É aquela que você vai... Você vai tampar um lado... Normalmente a gente põe... Um dedo... Aqui em cima da testa... Um numa narina... E o outro na outra. Tá? Então é assim... Eu inspiro pelo lado da narina... Vamos dizer... Da esquerda... E solto pela direita... Tampo o outro lado... E solto pela direita. Porque você apoiando o dedo... Fica mais fácil. Então você vai fazer assim... Você tampa aqui... E inspira por essa... Então é... Aí você tampa essa... E solta pela outra. Essa lá... Aí você solta... Você... Inspira por essa... E solta pela outra. Isso é uma respiração. Cada vez que você fizer isso... Aí você... Inspira de novo... Pela esquerda... E solta pela direita. Cada uma dessas... É uma respiração. Você vai estar... Se equilibrando. E esse tipo de respiração... De você tampando a narina... Você vai estar... Energizando... Oxigenando... Todo o cérebro. Legal. Essa do narina... Eu não conhecia, Karine. Novidade pra mim. Tá? Então são... Essas três tipos de respiração... Que é interessante você fazer. E aí você acaba... Abaixando a ansiedade... Porque você tá focando em você. Então... Pelo menos... Cinco. Tá? Pelo menos... Cinco... Respirações... De cada... Uma. Ok? Sim, senhor. William, William, William... Quer participar da nossa conversa, William? Você entrou agora? Fale, Vanessa. Não, eu achei... Então, se alguém tiver aqui na live e quiser participar, coloca ainda. Eu quero, porque ainda nós temos mais uns minutos de live. Fale. Mas assim, Karine, quando a gente tá... E uma coisa assim, é bem interessante, é a gente criar esse hábito. Igual tu falou, criar o hábito de respirar direito. Eu costumo falar assim, de manhã, quando a gente levanta... Antes da gente acordei, eu posso fazer esse processo pra ir me acalmando até eu levantar. E também, a noite, antes de dormir, também é bem legal você fazer isso. Porque também, logo, você vai... Você tá deitado, você tá relaxado. E aí, o que acontece? Você faz esse momento de respiração, onde que você desconecta, né? E aí, você pega e começa a fazer nesses dois... Tipo assim, inicia manhã e noite. E aí, você vai trabalhando isso em você. E aí, as coisas aos poucos, você vai controlando. Então, tipo assim, você vai conseguir ter um controle, né? Quando tiver uma crise, você já não vai dar com tanta... Com tanta força e você já sabe o que tu tem que fazer. Aqui em casa é engraçado. Quando eu tô brada, a Ana Gabriela fala assim... Mamãe... Calminha, calminha. Aí, a minha menina tá enfeitando. A minha menina tá até aprendendo como é que funciona. Acaba te ensinando e fazendo você entrar na sintonia. Se conectar. Aí, você vê assim... É tão... Porque é muito interessante, né? Uma criança de seis anos mandar você... Fala... Para. Comigo. Então, aí, você acaba... Você acaba saindo daquela coisa, daquela... Daquela adrenalina louca que tu tá, naquela agonia. E aí... Passa. O William tá perguntando. Sim. A respiração diafragmática é aquela que eu falei. Que você vai... Você vai puxar e vai... A barriga vai inchar. Essa é do diafragma. Porque a outra é aqui em cima. É no peito, quase no cardíaco. Então, a do diafragma é exatamente isso. Você vai inspirar e a barriga estufa. Tá? E aí, você vai soltar e você vai encolher a barriga. Ok? Tem pessoas que fazem o inverso. Quando inspira, puxa a barriga. Mas se você puxar, você vai estar também puxando aqui em cima. Então, aí não é muito legal. Por quê? Porque você acaba entrando na respiração que a ansiedade traz. Mais do emocional. Aqui em cima é o emocional, gente. Mas, tipo assim, tudo começa no trabalhar, né, Karinji? Aí você vai fazendo, você vai adaptando, você vai... O que você tá falando? Essa respiração é o nível de adrenalina. Exatamente isso. Exatamente isso. E é tipo assim, a gente tem que aprender de calhar, né, as situações. Sim. Porque o certo... Você quer aprender com as situações? Aprenda a respirar. Aí você consegue aprender a lidar com as situações. Porque você acalma a mente, você se acalma. E aí você consegue lidar com as situações. Justo. Ok? Sim, senhora. Gente, nós fazemos cursos, nós atendemos... Fala. Pode falar. Não, pode continuar. Nós fazemos cursos, atendemos... Eu tenho uma comunidade, se você quer aprender um lado de práticas diárias, essa comunidade que eu tenho, você entrando, eu vou te ensinar as práticas diárias. O que você precisa fazer para você, no seu dia a dia. É respiração, é o lado espiritual, cada um vai aprender o que precisa aprender dentro dessa comunidade. Essa comunidade estava a um valor de 80 reais e agora eu estou fazendo um valor de 35 reais. Então, se você quiser, você me chama aqui no inbox, aqui do Instagram, que aí eu te passo todas as informações e o link também. Faço outras terapias também. Mas, no momento, eu quero que você venha comigo na comunidade. Venha comigo para a comunidade, porque aí a gente vai se conhecer. É um grupo no WhatsApp que fica aberto e tem o bate e volta, tá? Você tem alguma dúvida, você vem perguntar. E uma vez por mês, uma vez por semana, nós fazemos uma reunião pelo Zoom. Onde todo mundo vai colocar suas dificuldades e a gente vai ter aquela orientação. Eu oriento, vocês passam o feedback e a gente fica uma grande família ali, resolvendo a situação de todo mundo com todo mundo. No grupo do WhatsApp também. Eu estou presente, mas todas as pessoas que estiverem presentes, elas vão também dar palpite, né? Ajudar umas às outras. E você entra e você sai quando você quiser, ok? Porque é aquela coisa que você vai pagar mensal, certo? E você, Vanessa? Então, eu já sou naquela parte... Eu acho até engraçado falar. Eu sou terapeuta de relacionamentos. Devido, tipo assim, eu já tenho um bom tempo e eu, ultimamente, eu estou só trabalhando só com atendimentos de pacotes individuais. Caso alguém tenha interesse de estar trabalhando na questão da dependência emocional, relacionamento tóxico, relacionamento narcisista, abusivo, tudo que refere a mulher em relacionamentos, essa é a minha área. Essa é onde eu sou especialista, né? Onde eu me especializei em relacionamentos. Depressão e ansiedade também incluem, porque, tipo assim, muitas vezes a mulher está num relacionamento e ela está passando por situação difícil no casamento e tal, e ela está com crise de ansiedade, com crise de depressão. E eu, hoje, eu trabalho só com atendimento, né? Individual e também pacotes. Não? Não, tudo online. Eu trabalho só atendo online. Com hora marcada, né? E eu faço esse trabalho. Tenho tido grandes resultados. Tem, tipo assim, mulheres têm começado a se enxergar, porque também, tipo assim, às vezes a mulher está num relacionamento. Sim, William. Às vezes, a mulher está num relacionamento que ela se acha dependente, que ela está tão dependente, ela está tão cega, que ela não consegue se enxergar. E eu gosto de trabalhar essa questão de fazer a mulher se enxergar, fazer a mulher se valorizar. Porque eu costumo dizer, se eu, se nós mulheres não nos valorizarmos, não deixar, tipo assim, parar de olhar para o outro, e a gente tem que começar a olhar para a gente, porque eu vejo assim, se eu estou bem, né? Se eu estou bem, eu estou transmitindo coisas boas. E, tipo assim, relacionamento, gente, casamento. Todo casamento passa por crise, tem fases difíceis. E se a mulher souber levar, às vezes ela pode sim resgatar o casamento dela, ou às vezes ela pode entender que já não dá mais, e ambos podem seguir sua vida e está tudo bem. Só que a mulher não pode se permitir sofrer. A mulher não pode se permitir ficar numa relação infantil. Você concorda que relacionamento é parceria? Com certeza! É parceria dos parceiros. Então, assim, tem uma frase de Jung, que ele fala assim, eu sou eu, você é você. Eu não nasci para satisfazer as suas vontades, e você não nasceu para satisfazer as minhas vontades. Eu faço as minhas coisas, e você faz as suas coisas. Mas quando a gente se encontra, é bom demais. Porque um não vai ter que servir o outro. Aí eu, em várias palestras, eu falo, você quer ser uma vassoura ou um sorvete? O que você quer ser, Vanessa? Uma vassoura ou um sorvete? Preciso responder, não sei. Eu quero ser um sorvete no relacionamento. Por quê? Porque a vassoura é uma coisa útil. Eu não quero ser útil no relacionamento, senão não tem parceria. Eu vou acabar sendo uma mãe. E não é isso que eu quero. Eu quero ser uma pessoa deliciosa. Então, se eu sou um sorvete, o que eu sou? Deliciosa. O outro não vai se cansar. O outro não vai se cansar de mim. Porque eu não estou servindo o outro. Eu não sou mãe do outro. Eu não tenho que ser mãe, nem ele tem que ser meu pai. Nós temos que ser um casal. Por isso, eu não vou fazer o outro. Alíngio, eu tenho um primo. Ele é muito trabalhador, muito honesto. É muito, bem bonito também. E ele separou. E uma vez eu aprendi algo com ele que eu levo. Ele falou assim, ele me chamou de negra. Ele falou assim, negra, eu saí de um relacionamento, mas eu vou encontrar alguém para mim. Só que vai ser diferente. A mulher que eu quero para mim é aquela que eu estou com um balde. Ela vai pegar do outro lado, eu vou pegar do outro e vamos caminhar juntos. Gente, a filha ali foi um tapa na cara. Eu falei assim, mas é isso. Mas é isso. Porque, tipo assim, o casal, ele tem que estar assim. O casal nunca pode estar assim e nem assim. Exato. Quando está assim, há um desequilíbrio. É lado a lado. É caminhar lado a lado. Às vezes, tipo assim... É sintonia, é empatia. É você saber... É um sabendo lidar com as dores, com as situações, com as alegrias, com a tristeza do outro. É um acolhendo o outro. A sintonia não é que você vai adivinhar o que o outro quer. Mas, às vezes, acontece de você falarem junto ou completar uma coisa na outra. É complementar. Isso é sintonia. As pessoas falam assim que... Ah, os opostos se atraem. Eu discordo. Os semelhantes se atraem. Porque os opostos, eles vão brigar. Cada um vai pensar de um jeito e não vão entrar num acordo. E os semelhantes não. Os semelhantes, eles vão ter ideias, vão ter projetos. Vão fazer coisas juntos, que se completem. Então, as pessoas... Isso é crença, né? Semelhantes se atraem. Os opostos se atraem. Isso é crença. Exatamente, Lilia. Já são opostos. Então, como que eles vão chegar num consenso? Não vão. Nunca. Porque, tipo assim... Uma coisinha, uma coisinha, o eu, entendeu? Até que um queira baixar... Aí, minha filha, o negócio já virou uma linha... Entendeu? Um enrolado lá. E, tipo assim... E hoje... E na questão do meu trabalho... Principalmente, eu trabalho com mulheres. Porque, tipo assim... As mulheres hoje... Muitas estão infelizes no casamento. Porque, tipo assim... Quando eu falo de relacionamento casal... Gente, tem muita coisa a ser tratada... A ser enxergada... A ser analisada. E tem muitas mulheres... Que preferem se enganar... Do que se enfrentar a vida. Do que... É aquela crença. É aquela crença. Melhor com ele... Do que sem ele. É... É... Justo... E ficam... Os casais ficam muito felizes. Nem se resolvem... Sim... E nem se deixa. Nem... Nem... Nem tá feliz. Entendeu? Tá mais infeliz. Tá mentindo na relação. E a mulher em si... E a mulher que mais sofre. Porque a mulher... Aí a mulher se tranca... Ela se fecha... Ela não quer mais se arrumar... Ela é feia. Ela se acha feia. Tudo tá ruim. Ela fica agressiva. Ela fica agressiva... Até mesmo com os filhos... Que não tem nada a ver. Sim... Ou então... Muitas delas... Começam a se arrumar por fora. Fica linda... Maravilhosa por fora. Mas por dentro... Tá um bagaço. Por dentro... Tá uma carne moída. Tá triturada. Mas... Não posso perder minha posa. Mas... Nas terapias... E por isso... Tudo isso pode ser... Na terapia você tem... Na terapia você tem a liberdade de... Você poder falar o que você quiser... E você chorar e... N coisas. E você... Tipo assim... E você se enxergar... Porque tipo assim... A partir do momento... Que eu consigo enxergar... Enxergar situações... Mudar o meu olhar... Tudo fica mais fácil de ser cuidado. Tudo fica mais fácil de você resolver. Porque muitas das vezes... A gente tá tão alienada lá dentro... Que a gente não consegue enxergar... Não consegue enxergar... O que pode ser resolvido... O que as situações podem melhorar... O que você pode resolver o seu casamento... Continuar casado... Ou então... Você decide... Cada um segue sua vida... Podendo ser até... Tem pessoas... Tem pessoas... Tem pessoas... Não quer enxergar... Não quer mexer na ferida... Porque aquilo dói... Porque aquilo... Ai... Mas vai mudar tudo... Gente... Mudança é bom... Mudança é muito bom... E cada ciclo do nosso aniversário... A gente faz mudanças... Porque cada vez que você... Muda... A idade é um ciclo novo... É como se você tivesse... Nascido novamente... E as mudanças... Elas são boas... Ah não... Não é... O que você tem que aprender... Com essas mudanças... Aprende logo... E não empurra com a barriga... É... É melhor você enfrentar... A situação... Do que você passar a vida inteira... Ah... Que eu podia... Ah... Se eu tivesse... Entendeu? Resulta... William... Você... Você deve estar aqui falando com a gente... William... Você falou... É a paz infernal... Ia ser muito bom... Você estar aqui falando com a gente... Você estar escrevendo... Devendo... Ok... Você está... Né... Carinhos... Mas enfim... Então... Nos processos... Nos acompanhamentos terapêuticos... A gente pode trabalhar muitas situações... Porque são situações que você tem que olhar lá atrás... São situações que vem lá de trás... Que você está... Naquela repetição... Naquele loop... Naquela situação... Mas que você... Hoje... No teu presente... Pode ser resolvido... Para você ter uma vida melhor na frente... Para o teu futuro ser bem melhor... Para você se estar bem... Porque... Gente... Nada melhor do que... Meu tio hoje falava assim... Sobrinha... Nada melhor do que ser feliz... Aí... Ele olhava para a esposa dele e falava assim... E as pessoas... Elas não... Elas... Não se permitem ser feliz... Não se permitem... O William falou aqui... Estou deitado... Na próxima me chame... Tá... Provavelmente vai ser sábado que vem... Às 20h30... Às 21h30... Tá... Então provavelmente vai ser sábado que vem... Eu vou estar colocando o banner... Sobre... Sobre isso também... Tá bom? Então você está convocado... Hein, William? Tá? As pessoas não se permitem... Não se permitem ser felizes... É... E meu tio é engraçado... Ele fala assim... Olha... O bom da vida é ser feliz... Aí ele olha para a esposa dele e fala assim... Como eu te amo... Aí ela fica toda derretida... E isso... A pessoa... Tipo assim... Quando a gente se expressa... Que a gente expressa amor... Que a gente expressa sentimentos bons... Que a gente expressa sentimentos positivos... Gente... Você está adiando energia boa... Porque... Tipo assim... Eu não sou muito das energias... A mulher energética é carinja... Mas assim... Quando você está mandando energia boa para o outro... Para o próximo... Para quem está ao teu redor... Gente... É muito bom... Você sente paz... Você sente tranquilidade... E tipo assim... Isso que é bom... A gente tem que se permitir... Ser feliz... Você quer ver... Hoje... Ontem eu senti algumas coisas... Que... Aconteceram N coisas... De quarta-feira para cá... É verdade... Para tentar me parar... Naquilo que eu faço... Quando chegou ontem à noite... Eu... Eu me permiti... Chorar... Aí eu virei e falei assim... Nossa gente... Mas... Foi um... Eu vi um vídeo de cachorro... E de repente eu desabei... Eu falei... Nossa... Tem mais coisa atrás disso... E eu... Tentei buscar... Ok... Quando eu fui dormir... Veio uma... Eu sonhei... Com uma das situações... Eu não lembro de sonhos... E eu lembrei do sonho... Oi, Anilda... Tudo bom? Aí eu sonhei... A situação... Aí eu já veio para a consciência... Como hoje... Eu trabalho num centro espiritualista... Então... O que eu falei... Ah... Já sei onde eu vou me cuidar... Porque era energético... Também... O choro liberta... Então... Como eu estava aprendendo muitas coisas... Então... Aí eu cheguei no centro espiritualista... Porque eu faço consultas... Terapêuticas... E da carta terapia também lá... E antes... Eu falo para uma plateia de 40... 50 pessoas... E quando eu falo... Eu falo das minhas situações... Por quê? Porque aí... Eu sou igual às pessoas lá... E aí... Elas acabam vindo fazer... Como se fala da gente... Exato... Aí eu começo... Fazer a consulta... Aí o que eu fiz? Fui na sala de cura... Falei... Levei meu papel com nó... Com as situações... Cheguei... Entreguei lá... Para os doutores espirituais... E desabei a chorar lá... Aí o doutor... Passa lá... Lá em cima... Naquela sala... Tá... Pode deixar que eu vou... Aí eu... Deitei na maca... Comecei a conversar com a pessoa... Eu... Desabei a chorar... Eu falei... Tudo bem... Aí com ela... Eu falei... Todas as situações... E as que vieram vindo mais... Eu falei... Ah... Tá... Mas para as outras pessoas... Quando... Como você tá... Eu falava assim... Vou cada vez melhor... Normalmente eu canto essa frase... Mas hoje eu só falei a frase... Por quê? Porque se eu não estava bem... Eu tenho que estar bem... Simples... Eu tenho que mudar a energia... Muito bem... É verdade... Saí... Cheguei em casa... Aí... Ainda conversei com algumas pessoas... No... No WhatsApp... E tal... E tinha uma pessoa que estava... Na mesma energia... Eu falei... Gente... Falei... Não... Não... Estou saindo dessa energia já... E comecei... A fazer um monte de coisas para mim... Então assim... Aí você vai falar... Mas... O que você fez? Fui pôr roupa para lavar... Uma das coisas... Porque você... Fui arrumar minha cama... Tirei os lençóis... Então eu fui... Mexer... Em outras coisas energéticas... Estava parada dentro de casa... Certo... Circular a energia... E também... Lá falaram... Faça a chama violeta... Então o que eu comecei a fazer? Desde o caminho... Dirigindo para casa... E aqui... Eu comecei a fazer a chama violeta... Gente... Que é nada mais do que... Eu sou um ser de fogo violeta... Eu sou a pureza que Deus deseja... Nove vezes... Eu fazia as nove vezes... E aí eu começava... Vou... Aí eu comecei a cantar... O vou cada vez melhor... Vou cada vez melhor... Vou cada vez melhor... Aí eu voltava na chama violeta... Nove vezes... Toque... Fazendo a live... Eu mudei a minha energia... Porque eu quis mudar... Eu não ia ficar trancada num quarto... Eu não ia ficar deitada numa cama... Eu não ia falar assim... Não... Agora eu vou ficar em silêncio... Quieta... Sofrendo... Eu estou na energia... Eu estou na energia... Yin... Que é a energia feminina... É a energia... Não... Eu tenho que estar na energia... Yang... Que é a masculina... Aquela que tem ação... Então eu não vou me entregar... Porque a gente não pode se entregar... Eu também vou contar minha experiência semanal... Eu também tive uma experiência... Eu tive uma semana daquelas... E hoje eu levantei cedo... Eu tive uma aula pela manhã... Assim... Pela manhã... Das oito... E o William falou... Assim como você se imagina... Você é... Exatamente... E aí... Não... Eu não vou ficar assim... Tá... Aí ó... Tipo assim... Levantei cedo... Tomei um banho gelado... E tava assim... Bem... Fofocado... Porque eu tava sentindo... Fofocado... 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 Porque ela tá... Ela mora num lugar quente... Viu... Porque eu não toco gelado... Tô em São Paulo... Gente... Eu moro no Tocantins... Na Terra do Calor... No Coração do Brasil... Ó aqui ó... A Karen está aí... Eu tô aqui... Morrendo de calor... Mas assim... Aqui tá calor... Nossa... Hoje foi bem quente... Mas assim... O que que aconteceu comigo? Eu também tive minha semana da minha energia oscilando... De tristeza e tal... Aí eu fiz... Eu terminei meu curso... Começou das oito... Ao meio-dia... Almocei... Fiquei... Falei assim... Gente... Eu vou na igreja... Fui na igreja... Ouvi tanta... Tanta... Tipo assim... Tive resposta de coisas que estavam me maltratando... Falava... Não é assim... Paciência... Mudança... Transformação... Renovo... Olhar... Não se deixa bater... Aumenta... Tipo assim... Continua olhando pra frente... Meu Deus... Eu saí leve... Chorei também... Porque o choro é libertador... Gente... Me permitia... Não vivia aquele momento assim... Parece... Quando eu saí de lá... Parece assim... Que eu tirei uma tonelada das minhas costas... Eu me saí... Cheguei leve... Cheguei em casa... Tomei... Hoje eu já tomei três mães... Tá carinha... De tão quente... Vou para quatro... E aí... A gente pegou a minha casa... Peguei minha menina... Meus pais... E fomos pra casa da minha tia... E lá... Minha tia estava alegre... Conversando muito... E nós tivemos um momento... Tipo assim... Todo dia... Eu tive um momento bom... Gente... Hoje eu estou aqui... Eu estou leve... E é isso... É tipo assim... Porque... Também vamos lá... A gente já falou de tanto assunto... Mas é tipo assim... É essa... A gente tem que procurar... Leveza... Leveza do corpo... Leveza da alma... Leveza do espírito... É isso... A gente tem que... E aí... O pessoal vai falar assim... Nossa... A Vanessa foi na igreja... E a outra foi num centro espírita... Espiritualista... E elas estão fazendo live junto... Nossa... Que bizarro... Que coisa mais estranha... Gente... É... Eu sou aberta a todas as religiões... Porque se eu faço consulta de cartas... Eu tenho que... O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar aberta... Porque eu vou ter que dar conselho... A conselhamentos... A terapia... Na religião da pessoa... Então... E a Vanessa tem essa abertura também... Mesmo... Ela indo pra igreja... Eu aprendi... Sabe... O que a gente acredita... Transforma muita coisa... É... E outra coisa... A gente tem que aprender... Separar... Diferenciar... E respeitar... Aqui... Você é uma terapeuta... Eu sou uma terapeuta... A gente tem religiões diferentes... Eu te respeito... E tu me respeita... E tá tudo bem... É assim que a gente tem que... Tem que ser... Porque as pessoas também... Agora... Já mudamos... Ó... Nós já falamos de ansiedade... Depressão... Relacionamento... Toda mudança gera desconforto... Ok... E agora ele falou... Tem muito preconceito... Nesse povo... Sim... Tem... 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 Porque eu coloquei no anúncio... E nesse anúncio... Pra tratar de ansiedade... Depressão... A pessoa me perguntou assim... Você é evangélica? Eu virei e falei assim... Olha... Eu sou espiritualista... É todas as religiões... A pessoa não falou mais comigo... Onde eu deduzo que... A pessoa era evangélica... É... Não... É justo... É evangélica... Porque tipo assim... As pessoas têm que aprender... Que é evangélica... As pessoas têm... Carregam um evangélico... Mas o ser humano... Ele tem que ser crente... Ele tem que crer... Né? E todos nós temos que respeitar... Porque tipo assim... Eu tenho um porteiro... Eu tenho um porteiro aqui no meu prédio... Que ele é evangélico... E muitas vezes... Quando eu não estava bem... Logo no começo da separação... E tudo mais... Há bastante tempo atrás... Quando eu não estava bem... O que eu fazia? Eu descia para conversar com ele... E ele sabia... Ele sabe que eu jogo carta... Aí ele virava para mim... E falava assim... Nossa Dona Sílvia... Porque eu chegava lá... E falava assim... Fulano... Fala alguma coisa para mim... Aí ele virava... Começava a falar um monte de coisa... Um monte de passagem da Bíblia... Decorado... E eu ficava ouvindo... E ele virou e falava assim... Nossa Dona Sílvia... Eu não sei por que eu estou falando isso tudo para a senhora... Mas eu sei... Eu falei para ele... Continua... Porque eu estou ouvindo... E está servindo... Não era autora... E o que estava falando? E assim... Ele ganhou o meu respeito... E eu ganhei o respeito dele... Mas é isso... Gente... Porque igual eu estou falando assim... A gente já mudou... Agora nós já estamos falando um pouquinho de religião... Porque tipo assim... Aqui a gente vai falar de tudo... A religião ajuda na ansiedade... Não ajuda? Ajuda... E foi para a igreja... O que se conectou? Meu Deus... Foi lindo... Foi maravilhoso... A única coisa... Tipo assim... A gente tem que aprender a se posicionar... E a gente tem que aprender a respeitar o próximo... Porque é a mesma coisa... É praticamente a mesma coisa... Cada um somos livres... Lá na Bíblia fala... Que temos livre-arbítrio... E só que também fala... Que a gente tem que respeitar o próximo... E aqui... Essa conversa... É uma conversa... Tipo assim... Nós não estamos denegrindo imagem de ninguém... Nem estamos criticando ninguém... A gente está tendo uma conversa... Falando de tudo... Justo... Mas as pessoas hoje são muito religiosas... São muito... Né... Mas enfim... Eu... A minha energia mudou... E nasce religioso... Sim... Você adquire uma religião... Você adquire... E está tudo bem... Está tudo bem... Eu só quero... Nós estamos de amor... Eu fui católica... Gente... De tocar violão... No encontro de jovens... De adolescentes... E depois... Mais para frente... Por N coisas que aconteceram... Na minha família... Na minha vida... Eu passei para a parte espírita... E da espírita... Eu fui para a espiritualista... Por quê? Porque a espiritualista... Aceita... Todas as religiões... E como eu entrei nessa de... Fazer aconselhamento... Com as cartas... A terapia... Então eu tenho que estar aberta... E conhecer... Saber... Como eu vou... Agir com os diferentes... Porque a pessoa... Quando ela vem... Ela vem doente... Exato... Ela vem querendo a prisão... Então... E às vezes... Você tem que passar uma oração... Para elas... E às vezes... Tem que... Acaba passando alguma oração... Que nem agora... Não falei para vocês... Da chama violeta... É uma coisa simples... Imagina a chama violeta... E faz a oração da chama violeta... Funciona? Funciona, gente... Porque eu estou aqui... De pé... E sem o... Mimimi... E sem o choramingo... E eu estou aqui sorrindo... E tudo bem... E viva a vida... A gente nasceu... Foi para ser feliz... Olha... Nós já estamos com... Uma hora e meia de live... Praticamente... É... Eu tenho... A segunda... A segunda... A segunda parte... Ia ser só meia hora... Mas... Foi mais... Né? E... Você tem a... Tua cria... Para cuidar aí... Também... Né? É... É... E... Gente... Foi bem gostoso... Que as pessoas... Possam refletir... Em cada assunto... Em cada situação... E que as pessoas... Comecem... Comecem a olhar... Para dentro de si... Que as pessoas... Comecem a se enxergar... De dentro para fora... Porque é isso... E busca... Se amar... Se valorizar... Se olhar... Buscar... Se permitir... Ser feliz... Buscar viver... O dia... O hoje... Entendeu? Buscar... E quem chegou agora... E quem chegou agora... Volta lá... No começo da live... Porque... Tem uma parte... Que é a resposta de... Das cartas... Que pode ser que alguma resposta... Sirva para você... E depois... Tem essa nossa conversa... De terapias e afins... É... Porque... É por... Quando tu... Tu falou assim... Vamos falar de ansiedade... Geralmente... Eu... 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 Fiquei calada... Porque eu acho assim... Geralmente... É um assunto... Puxa o outro... Você vai falando uma coisa... Fala uma coisa... Fala outra... Fala outra... E está tudo bem... A gente está aqui... Para fazer as pessoas... Enxergar... Para fazer as pessoas... Começar a se olhar... As pessoas... E aquelas que já estão... Cheias... Aquelas que já não conseguem... Sozinhas... Elas possam... Encontrar... O William falou... O hoje... E o agora... Daqui a pouco... Essa live... Já está lá no passado... E está tudo bem... Então... Que possamos aproveitar... A vida... A vida é linda... A vida... É para ser vivida... A vida... É para o agora... Para o hoje... E vida que segue... Vida que segue... Só que... A gente não pode... Se permitir... Ficar... Isolada... Na procrastinação... Na dependência... Na ansiedade... Na depressão... Na solidão... Na solidão... A gente precisa sorrir... Sorrir para a vida... Uma fase difícil... Da minha vida... Eu comecei... A me olhar... Eu comecei... A me olhar... A me olhar no espelho... Às vezes... Eu estava um monte de doida... Eu falava sozinha comigo... E isso... Gente... Foi muito bom... Às vezes... Eu pegava o carro... E saia conversando sozinha... Tudo bem... A gente não pode deixar para dentro... A gente tem que jogar para fora... Porque quando eu coloco para dentro... Eu só estou engolindo... 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 Eu estou me enchendo... Eu costumo dizer... Que muitas vezes... A gente é um balão... Principalmente aquelas... Que só recebe... Que as pessoas falam... Que elas não retrucam... Que elas não falam nada... E aí... Ela vai chegar uma hora... Que ela vai explodir... Ela vai chegar uma hora... Que ela não vai dar conta... E aí... Aí você vai estar sozinha... Você não vai... Nem todo mundo vai te acolher... Nem todo mundo vai ter aquela... Uma palavra... Que vai te levantar... Que vai te sustentar... E hoje... Tipo assim... Terapia é isso... Terapia é uma ajuda... Terapia é um despertar... Um despertar para uma nova vida... Um novo dia... Um novo olhar... Um despertar para a gente... Se amar... Se querer... Se desejar... É isso... Exatamente... E vocês que estão lá... Na live... Se vocês quiserem fazer terapia... Vocês podem escolher... Pode fazer com a Vanessa... Ou pode fazer comigo... Pena que você não entrou... Né, William... Mas tudo bem... E nos siga... Nos siga no Instagram... Para você conhecer mais... O nosso trabalho... Conhecer mais o que a gente faz... E eu espero vocês... Numa próxima live... Participando bastante... Agora que você entrou... Pathy Brown... Então... E aquelas pessoas... Estão entrando agora... Depois voltem lá... Para poder... E assistam a live inteira... Porque vai valer a pena... Ok? E... Graças a um carente... Por... Imagina... Por tua amizade... Eu que agradeço... E gratidão... Por você ter me convidado... E olha que tu viu... Aconteceu tanta coisa... Para eu poder chegar aqui... E eu fui enrolando... Eu fui enrolando... Eu fui enrolando... Mas eu entrei 9h31... Eu cheguei... E falei assim... Gente... 9h30... 9h30... Eu estava dentro de casa... Com certeza... Pathy... Pathy... Deixa eu mandar o beijo... Para a Pathy... Pathy... Beijo para você... Beijo para você... Para todo mundo... Gratidão... Carinha... Tchau... Tchau... Brilhante... Também... Tudo no seu tempo? Sim... Tudo no seu tempo... Agradeço a todos... Que estiveram na live... A todos os que vão assistir... A live... Esperamos vocês... Numa próxima... Né, Evanice? Gratidão, gente... E até... A próxima... Live...